Dançar um pouco e arrasta o pé Sabo de noite eu vou Eu vou pra casa do pé Sabo de noite eu vou Dançar um pouco e arrasta o pé E a beleza de Maria ela só tem pra dar O copinho que ela tem É quebradinho, mexe com a gente E ela neném E ela neném E ela neném E ela neném Pois ela vai dançar um pouquinho Com minha roupa na homicada já ganhei E agora vou me tairar Sou sete meninas, sou sete Sete um picada, seteira que eu tô Sete meninas, seteira que eu tô Sabo de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sabo de noite eu vou Dançar um pouco e arrasta o pé Sabo de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sabo de noite eu vou Dançar um pouco e arrasta o pé E a beleza de Maria ela só tem pra dar O copinho que ela tem É quebradinho, mexe com a gente E ela neném E ela neném E ela neném E ela neném Pois ela vai dançar um pouco E eu vou me arrumar na homicada Já ganhei seis E agora vou me tairar Sou sete meninas, sou sete Sete um picada, seteira que eu tô Sou sete meninas, sou sete Sete um picada, seteira que eu tô Sou sete meninas, pois sou sete Sete um picada, sete um picada, seteira que eu tô E eu tô lá doitinho, doitinho, puxo direitinho pra morena me olhar Eu tô lá doitinho, doitinho, puxo direitinho pra morena me olhar Oh, 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 vai ter forró Oh, 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 na casa do Rio Oh, 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 você vai ver Oh, 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 no cabelo Oh, 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 vai ter forró Oh, 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 na casa do Rio Você vai ver Você vai ver O que nunca viu Lindo a morrida, com a saia, derrota, da uma rodinha, da que machuca o coração E eu tô lá doitinho, doitinho, puxo direitinho pra morena me olhar Eu tô lá doitinho, doitinho, puxo direitinho pra morena me olhar Eu tô lá doitinho, doitinho, puxo direitinho pra morena me olhar A fila pela mão Oh, 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 vai ter forró Oh, 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 na casa do Rio Oh, 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 você vai ver Oh, 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 que nunca viu Oh, 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 vai ter forró E você vai ver De madrugada o forró tá animado Já tem cabelo abriagado que não sabe nem dançar E eu tô lá doitinho, doitinho, puxo direitinho pra morena me olhar E eu tô lá doitinho, doitinho, puxo direitinho pra morena me olhar Oh, 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 vai ter forró Oh, 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 na casa do Rio Oh, 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 oh Boa noite a todos Prazer estar aqui no Candaema Com todos vocês Nesse frio retado que está em São Paulo Minha voz está sobrando, Heitor Esse frio danado, né? Falaram que ia chegar até 3 graus hoje Pelo amor de Deus Eu fico todo engomado em casa Se o sol brilhar Vai ser bom demais Mas se chover Tá tudo bem Também Amanhã eu vou Seja como flor Que? Eu tenho o sol de um grande amor Eu tenho o sol do Eu tenho o sol e eu não tenho que ilogás no olhar um menino grande eu sou sempre vivei fome de sonhar amanhã eu vou ver meu amor canta coração peça no olhar um menino grande eu sou sempre vivei fome de sonhar amanhã eu vou ver meu amor se o sol brilhar vai ser bom demais mas se chover tá tudo bem também amanhã eu vou seja como flor no peito eu tenho o sol de um grande amor se o sol brilhar vai ser bom demais vai se chover tá tudo bem também amanhã eu vou seja como flor seja como flor no peito eu tenho só de um grande amor lê 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 l olhar com um menino grande eu sou sete de viver com um menino sonhar amanhã eu vou ver teu amor se o sol brilhar vai ser bom demais mas se chover tá tudo bem também amanhã eu vou seja como flor no peito eu tenho um sol de um grande amor se o sol brilhar vai ser bom demais mas se chover tá tudo bem também amanhã eu vou seja como for no peito eu tenho só de um grande amor e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bacanazinho Bacanazinho A CIDADE NO BRASIL 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 Chora a sanfona, se liga no peito gemendo Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro, me entrego todinho ao amor E teu gemido desfazem na minha espada E teu gemido desfazem na minha espada O amor é feito, vale a lupia, luz sem luar Se começou de brincadeira e me fez entender Com o amor vem a paixão, não é capaz de cegar Sem dia o coração me fingir, mata lá Já não sei mais se é noite ou dia Se é de manhã, essa agonia É um tormentinho, vem na voz do vento É como a noite assusta mais Capetania Teu amor, teu cheiro, teu perfume no ar Manda em meu corpo inteiro Vive a me atormentar Teu amor, teu cheiro, teu perfume no ar Manda em meu corpo inteiro Teu amor, teu cheiro, teu cheiro, teu perfume no ar O amor é feito, vale a lupia, luz sem luar Se começou de brincadeira e me fez entender Com o amor vem a paixão, não é capaz de cegar Sem dia o coração me fingir, mata lá Já não sei mais se é noite ou dia Se é de manhã, essa agonia É um tormentinho, vem na voz do vento É como a noite assusta mais Capetania Teu amor, teu cheiro, teu perfume no ar Manda em meu corpo inteiro Vive a me atormentar Teu amor, teu cheiro, teu perfume no ar Manda em meu corpo inteiro Vive a me atormentar O meu amor, o meu ser, tudo é comigo O meu amor, o meu ser, o meu ser, o meu ser E aí, vai lá É do chinelo, é do chinelo dela É do chinelo, é do chinelo dela Só lá do chinelo dela que é danado pra chiar É do chinelo, é do chinelo dela É do chinelo dela que é danado pra chiar Dizem que Rosinha gosta muito de dançar Não pode ver um forró que ela logo quer entrar Cheio interessante, não deixei de reparar Só lá do chinelo dela que é danado pra chiar É do chinelo, é do chinelo dela É do chinelo dela, só lá do chinelo dela que é danado pra chiar É do chinelo, é do chinelo dela É do chinelo dela, é do chinelo dela É do chinelo dela, só lá do chinelo dela que é danado pra chiar É do chinelo, é do chinelo dela É do chinelo, é do chinelo dela É do chinelo dela, só lá do chinelo dela que é danado pra chiar É do chinelo, é do chinelo dela É o chinelo dela, é o chinelo dela, é o chinelo dela, só lá do chinelo dela que é danado pra xia, já de ladrubada, fazendo um fim do forro, todo mundo já cansado, rosinha dançava só, bomba de mirada fazia aquela rodinha, só falava do chiado do chinelo de rosinha, é o chinelo, é o chinelo dela. É o chinelo dela, é o chinelo dela, só lá do chinelo dela que é danado pra xia, já de ladrubada, fazendo um fim do forro, todo mundo já cansado, rosinha dançava só, bomba de mirada fazia aquela rodinha, só lá do chinelo dela que é danado pra xia. Toda festa de bar, eu quero ver forró Eu vou dançar forró, eu vou me balançar Para agarradinho, rostinho, rostinho Sentir o seu carinho, quero ouvir mulher cumprida Toda festa de bar, eu quero ver forró Eu vou dançar forró, eu vou me balançar Para agarradinho, rostinho, rostinho Sentir o seu carinho, quero ouvir mulher cumprida Eu quando toco o forró, quando eu não quero dançar Eu quando se sacode, me faça por beijar Forró é tão pesado, ninguém quer ficar parado Quando bota na balança, diz que é forró o pessoal Forró pesado, forró pesado Tua moçada se acende, ninguém quer ficar parado não Borra pesado, borra pesado Tua moçada se acende, ninguém quer ficar parado Borra pesado, borra pesado Borra pesado, borra pesado Tua moçada se acende, ninguém quer ficar parado Depois de toda festa de bala, eu quero ver forró Eu vou dançar forró, eu vou me balançar Vou estar agarradinho, gostinho, gostinho Sentir o seu carinho, quero ouvir, eu tô rebolar Eu gosto de falar, eu quero ver forró Eu vou dançar forró, eu vou dançar forró Se eu vou me balançar, eu vou dançar agarradinho Curtir o seu carinho, eu quero ouvir Hoje eu não toco forró, todo mundo quer passar Todo mundo se sacoda, o mundo passa, puleja Pois o forró é tá pesado, se ninguém quer ficar parado Volta na balança de fia, forró pesado Forró pesado, forró pesado A moça tá cia sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moça tá cia sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moça tá cia sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado É só no molejo, meu irmão, agora! A próxima música É um recado para aqueles que gostam de fofocar Destruir o amor dos outros Vamos lá Estruir 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 o amor dos outros Estruir o amor dos outros Além de tocar triângulo, componha Estruir o amor dos outros Estruir o amor dos outros Me pego alucinado Amar Amar Me pego alucinado Quero me apossar Amar 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 o vento não é coisa de momento raiva passageira maniaque da imprensa feito brincadeira o amor deixa marcas que não dá pra pagar sei que errei estou aqui pra te pedir perdão cabeça doida coração na mão desejo pegando fogo sem direito a hora nem o que fazer eu não encontro uma palavra só pra te dizer mas se eu fosse você eu voltava pra mim de novo pedi uma coisa fique certa amor a porta vai tá sempre aberta amor o meu olhar vai dar uma festa amor na hora em que você chegar pedi uma coisa fique certa amor a porta vai tá sempre aberta amor o meu olhar vai dar uma festa amor na hora em que você chegar é que aí dentro ainda mora um pedaço é que aí dentro ainda mora um pedaço e onde vem com grande amor não se acaba assim não feito espumaz ao vento calma é coisa de momento raiva passageira maniaque da imprensa feito brincadeira o amor eu não deixe a mão que não dá pra pagar sei que estou aqui pra te pedir perdão cabeça doida coração na mão desejo pegando fogo Tenho o que fazer, eu não encontro uma palavra Só pra te dizer mais Se de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora em que você chegar Se de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar É menor, é menor Você endoideceu meu coração Me endoideceu Agora o que é que eu faço sem o seu amor? Agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Me endoideceu meu coração Me endoideceu Agora o que é que eu faço sem o seu amor? Agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Eu nem pensei Já estava te amando Meu corpo estremecia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando Me apogando de emoção Ficar na tua vida Eu quero muito grudar Pra nunca mais eu te perder Você é como água de caciba Limpa, doce e sabor Todo mundo vai beber Você é como água de caciba Limpa, doce e sabor Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Me endoideceu Agora o que é que eu faço sem o seu amor? Agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Você endoideceu meu coração Me endoideceu Me endoideceu Agora o que é que eu faço sem os beijos teus? Eu nem pensei Já estava te amando Meu corpo estremecia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando Me apogando de emoção Ficar na tua vida Eu quero muito grudar Pra nunca mais eu te perder Você é como água de caciba Limpa, doce e sabor Todo mundo quer beber O fulho é como água de casim, barimba, doce saborosa, todo mundo quer beber Agora eu vou pedir licença pra cantar uma música de minha autoria, um forró que eu fiz São tantas histórias nessa vida que a gente vive e aí a gente sai compondo, né? E essa eu fiz, uma história bem bonita, bem danada também Aquele negócio do cara tá afim da mulher, aí ele chega, né? Com carinho, com jeito, que tem que tomar muito cuidado, tem que chegar com jeito Tem que perceber se ela tá na sua também, não é verdade? Mas aí quando acontece, ela demonstra que tá na sua e aí ela começa com aquele joguinho Com aquele joguinho E aí você fala, poxa vida, já mostrei tanto que eu tô afim dela e agora ela tá com joguinho Só pra me segurar, só pra, não sei pra quê Enfim, e aí eu fiz a música que é mais ou menos assim Eu acho que não tem que ter baixa duração nem do homem pra mulher, nem da mulher pro homem Acho que tem que ser igual E se ela tá afim, partiu pro abraço, chega junto, sem joguinho já era Não curto muito o jogo, não E a mulher que tá afim, ela pode ir atrás sim, porque a mulher é livre Tem essa de o homem ficar pensando, ah, a mulher tá dando em cima de mim, então ela é qualquer uma, não sei o quê Abram sua cabeça, seus homens, não existe isso A mulher é livre e pode correr atrás do que ela quiser, sempre Isso é passado, isso faz parte de uma cultura que não nos pertence mais E o forrozinho é assim Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Pois se você me quiser vai ter que demonstrar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Já demonstrei, sabe o que eu quero, é só você chegar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Pois se você me quiser vai ter que demonstrar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Já demonstrei, sabe o que eu quero é só você chegar Pense no tempero bom, no balanço da morna dentro do salão Eita que choquei bubom, ela tem um beijo atento cheirosa demais Só que ela já percebeu que gamestou na tela e quer me provocar Oxi que mora na louca, da nada é fogo, ganso duro de voer Olha eu quero te ver, mas não pense que vou grudar no teu calcanhar Pois eu não sou desse, se me quer vai ter que demonstrar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Pois se você me quiser vai ter que demonstrar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Já demonstrei, sabe o que eu quero é só você chegar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Pois se você me quiser vai ter que demonstrar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Péssimo tempero bom Foi no balanço da morena dentro do salão Eita que chamei do bom Ela tem um feijão quente cheirosa de mar Só que ela já percebeu Que gamem está na pele e quer me provocar Oxi, que morena louca Danada é pouco rosto duro de ruê Olha, eu quero te ver Mas não pense que vou grudar no teu calcanhar Não, não Pois eu não sou desse, se me quer vai ter que demonstrar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Se você me quiser vai ter que demonstrar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Já depois de saber o que eu quero é só você chegar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Se você me quiser vai ter que demonstrar Vai ter que demonstrar, vai ter que demonstrar Vai ter que demonstrar O que eu quero é só pra você chegar Antes do dia amanhecer Preciso lhe falar, amor Não deixo de amanhecer Preciso lhe falar, amor Não deixo de amanhecer Fala pra mim o que devo fazer Para ganhar ou só querer lhe agradar Já fiz de tudo, já freguei bandeira Fiz aí na fogueira Você nem me olhou Fiz pirueta com vento a soite Enfrentei teu pai zangado Nada adiantou Olha meu bem, pensa que tudo eu faço Só não pensa que eu passo sem seu amor Diz neném, por favor Você sabe que eu não passo sem você Diz neném, minha flor Que eu não passo sem você, sem seu amor Diz neném, por favor Você sabe que eu não passo sem você Diz neném, minha flor Que eu não passo sem você, sem seu amor Antes do dia amanhecer Preciso lhe falar, amor Não deixo de amanhecer Preciso lhe falar, amor Não deixo de amanhecer Fala pra mim o que devo fazer Para ganhar ou só querer lhe agradar Já vi de tudo, já freguei bandeira Fiz aí na fogueira Você nem me olhou Fiz pirueta com vento a soite Enfrentei teu pai zangado Nada adiantou Olha meu bem, pensa que tudo eu faço Só não pensa que eu passo sem seu amor Diz neném, por favor Você sabe que eu não passo sem você Diz neném, minha flor Que eu não passo sem você, sem seu amor Diz neném, por favor Você sabe que eu não passo sem você Diz neném, minha flor Eu não passo sem você, sem seu amor Diz neném, por favor Você sabe que eu não passo sem você Diz-me, por favor Você sabe que eu não passo sem você Diz-me, por favor Que eu não passo sem você, sem seu amor Uma música que me acompanha há muito tempo Eu tive o prazer de gravar ela com o mestre Dominguinhos Um sonho realizado Minha querida amiga Maria Naida gravou também Então lá vai Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar Chora a sua porta Se eu soubesse que tu me queres Queria Tudo faria Tudo faria para te amar Amor Eu tenho Para te dar Quando eu passo e vejo Ela debruçar Já na janela da vontade de passar Eu tenho Nos cabelo Já não consigo Já não consigo Nem dormir Se me dê Como ela vou Sonhar Ela é Pois faria tudo isso Só pra te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Amor Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Para te dar Quando eu passo e vejo Ela debruçar Tá na janela da vontade de passar A mão Dos cabelos dela Eu já não consigo Nem dormir Se me dê Como ela vou Sonhar Aê Eu gostaria Tudo isso Só pra te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Alma minha rede E vou te balançar Eu te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar Eu faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Alma minha rede E vou te balançar E vou te balançar Muito obrigado Agora um forrazinho meu Tô querendo ela e ela me quer Eu faço de tudo Eu faço de tudo por essa mulher Eu dou meu amor Te dou meu carinho Te dou liberdade Eu falo pro mundo Que eu quero dizer Que a paixão da minha vida é você É você É você É você A paixão da minha vida é você É você É você A paixão da minha vida é você Olha, eu tô querendo ela e ela me quer Eu faço de tudo por essa mulher Eu dou meu amor, te dou meu carinho Eu nunca gosto o que ela quiser Tô café na cama, tô liberdade Eu tô com o coração e tô liberdade Eu falo pro mundo o que eu quero dizer Se a paixão da minha vida é você É você, é você Se a paixão da minha vida é você É você, é você Se a paixão da minha vida é você É você, é você Se a paixão da minha vida é você É você, é você Se a paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você Vai, 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 vai Só que tem gavião arrudindo ele e ele é de parar, qualquer forma o rodó Até o seu forneiro de queixo caído tá tocando o bobo numa nota só Só que tem gavião arrudindo ele e ele é de parar, qualquer forma o rodó Até o seu forneiro de queixo caído tá tocando o bobo numa nota só Só que tem gavião arrudindo ele e ele é de parar, qualquer forma o rodó Até o seu forneiro de queixo caído tá tocando o bobo numa nota só Só que tem gavião arrudindo ele e ele é de parar, qualquer forma o rodó Até o seu forneiro de queixo caído tá tocando o bobo numa nota só Eu fico tipo toca só olhando o tempero, o giga do balanço que essa morena tem É cheia de molejo, a perna dá um nó, saia bem rodada, a cinturinha bem fininha Ai quem me dera se ela fosse minha, garoto logo entra a banalinha Eu fico de volta só olhando o tempero, o giga do balanço que essa morena tem É cheia de molejo, a perna dá um nó, saia bem rodada, a cinturinha bem fininha Ai quem me dera se ela fosse minha, garoto logo entra a banalinha Não que você chamei, não joga pra peneirar, não sucesso por baixo, sou de todo lugar Mas ela me olha se desce bola, te digo na memória, iria me consertar Só que essa morena namora, só que tem gavião arrudindo ele e ele é de parar, qualquer forma o rodó Até o seu forneiro de queixo caído tá tocando o bobo numa nota só Só que tem gavião arrudindo ele e ele é de parar, qualquer forma o rodó Até o seu forneiro de queixo caído tá tocando o bobo numa nota só Olha que eu fico de volta só olhando o tempero, o giga do balanço que essa morena tem É cheia de molejo, a perna dá um nó, saia bem rodada, a cinturinha bem fininha É que me dera se ela fosse minha, garoto logo entra a banalinha Eu fico de volta só olhando o tempero, o giga do balanço que essa morena tem É cheia de molejo, a perna dá um nó, saia bem rodada, a cinturinha bem fininha É que me dera se ela fosse minha, garoto logo entra a banalinha Não que você chamei, não joga pra peneirar, mas sucesso por baixo, sou de todo lugar Mas ela me olha se desce bola, te digo na memória, iria me consertar É que me dera se ela fosse minha, garoto logo entra a banalinha Eu fico de volta logo entra a banalinha Nosso dia não é, minha lé de paração Nosso amor moral Até o samaneiro, que me deixa cair Pra que eu canto um pouco Mas rapaz, o samaneiro tava sumido Mas semana passada aqui no Canta M ele veio E hoje resolveu vir de novo E ficar só nessa notinha Sabe por que, Elia Rodrigues? Por que, Messias? Porque a morena veio também Hoje Veio também, tá bem no meio do salão E ele fica só olhando pra ela De queixinho caído Ou ele olha pra ela ou ele toca a sanfona Aí, pra tentar fazer os dois Ele fica só numa notinha só Que aí não precisa de muito Enquanto isso o povo vai dançando e vai se enjoando Dessa nota Vai enchendo o saco, como diria Dominguinhos Enchendo o saco Olha ali, Messias Já pararam até de dançar ali, ó É melhor você voltar logo Seu juiz Parou, Tocinho É melhor Melhor o samaneiro voltar Porque senão a morena vai olhar pra ele Vai falar O cabavé sem atitude Não bota nem o povo pra dançar Eu vou querer o que com o caba dele Mas será que ele consegue? Consegue Ele é bom, ele é bom Vai ter um cachezinho aí, né? Metade do cachê, se ele voltar, é dele Vixe Como o cachê do Léo Rodrigo é gordão Metade já vai valer a pena É uma tabelinha Música 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 Pronto, resolvido Obrigado Valeu meu irmão Ah, meu pai é maravilhoso Tá lá em Sergipe Eu sou de Itabaiana, Sergipe No baixo ali, Michel Pipoquinha do Ceará Na guitarra, Cainan Cavalcante do Ceará No triângulo, Elton Moraes Com os pais cearense, mais nascido em São Paulo No pandeiro, Léo Rodrigues do Ceará Mentira, paulista Isso aí é da boemia É do show Aqui no Zabumba, Vinicinho Vim De Arco Verde, Pernambuco Mas... Criado no Ceará Criado em Vitória do Espírito Santo E radicado aqui em São Paulo E aqui, no cavaco Paulista Tiago do Sama Do Ceará Essa toca na entrada e na saída, meu irmão Tamo no centenário de Jackson do Pandeiro Então nada mais justo do que fazer uma homenagem A esse rei do coco Rei do cicopado Tchau Mas eu só ponho bebop no meu samba Quando o tio sã toca no tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no samba Quando ele entender que o samba não é rombo Aí meu bem eu vou misturar Miami com Copacabana Um chica do seu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Um bagueiroiro Oh bimibom, bimibom Oh bimibom, bimibom Oh bimibom, eu quero ver a confusão Oh bimibom, bimibom Oh bimibom, bimibom Oh bimibom, tu tá marrom que meu irmão Eu faço com peça-feira Quero ouvir o rio que tem pra ver em diamão Quero ver o tio sã Uma barucada brasileira Uma barucada brasileira Mas eu só ponho bebop no meu samba Quando o tio sã toca no tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no samba Quando ele entender que o samba não é rombo Aí meu bem eu vou misturar Mas eu vou misturar com Copacabana Mas eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Um bagueiroiro Oh bimibom, bimibom Oh bimibom, bimibom Oh bimibom, eu quero ver a confusão Oh bimibom, bimibom Oh bimibom, bimibom Oh bimibom, cair o samba rock meu irmão Não é mais de confusão Eu quero ver o buquinho que tem pra ver em violão Eu quero ver o tio sã Uma barucada brasileira Eu quero ver o tio sã Uma barucada brasileira Jogê, jogue 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 joguejogue jogue 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 Eu quero ver a conclusão Daí o samba rock, meu irmão Eu quero ver o buguinho que te fazer violão Eu quero ver o tio serão de frigideira Numa batucada brasileira Eu quero ver o tio serão de frigideira Batucada brasileira Eu quero, quero, quero ver o tio serão de frigideira Numa batucada brasileira O Tiaguinho, o Tiaguinho, o Tiaguinho Vai tocar O Vinivir, o Vinivir, o Vinivir que vai tocar O Cainá, o Cainá, o Cainá que vai tocar O Pipoquinha, o Pipoquinha, o Pipoquinha vai tocar Eu tomo horas, eu tomo horas, eu tomo horas que vai tocar O Léo Rodrigues, o Léo Rodrigues, o Léo Rodrigues vai tocar E o mestrinho, e o mestrinho, e o mestrinho vai tocar Chegou a hora de acabar E não para por aí, mais Jackson do pandeiro Tião, oi, foi, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi Foi quinhentos e zé Ô Tião, oi, foi, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi Foi quinhentos e zé Tudo isso, e se um safoneiro ganha um dinheiro desse, meu irmão Ele puxa logo assim E é assim que só vou cantar na lagoa Submar do pror de promesa da Indespé E é assim que só vou cantar na lagoa Submar do pror de promesa da Indespé Ei Tião, oi, foi, fui, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, pagaste brasom Pagasse, paguei, me disse que eu tô falando R$ 200,00 Oi, tia, meu filho, foi, 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 comprei, paguei, me disse que eu tô falando R$ 200,00 Mas só gostei que mora na roça, numa palhaça perto da beira do rio Numa palhaça perto da beira do rio Quando a chuva cai, sobe, fica contente e até alegre a gente com seu desafio Pagasse, paguei, me disse que eu tô falando R$ 200,00 Oi, tia, meu filho, foi, fui, comprei, comprei, paguei, me disse que eu tô falando R$ 200,00 Oi, tia, meu filho, foi, fui, comprei, comprei, paguei, me disse que eu tô falando R$ 200,00 E é assim que o sapo canta na lagoa, sou da turma do provisão da Indespéz E é assim que o sapo canta na lagoa, sou da turma do provisão da Indespéz Tia, meu filho, foi, fui, comprei, paguei, me disse que eu tô falando R$ 200,00 Oi, tia, meu filho, foi, comprei, paguei, me disse que eu tô falando R$ 200,00 Muita que Jesusyl borando, r$ 2,00, trabalhando até que eu tô falando R$ 200,00 Quando a chuva cai, só fica contente e até alegre a gente com seus desafios Quando a chuva cai, só me sei, agotente e até alegre a gente com seus desafios Tia, oi, fui, fui, comprei, paguei, me disse que eu tô falando R$ 200,00 Oi, tia, oi, fui, comprei, paguei, me disse que eu tô falando R$ 500,00 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E tem os belas saltar que alegria Vê o povo todinho no bocão A negrada caindo na folia Esquecendo, tá nascendo Bela é o Recife pegando fogo Na pitada do Baracatu Bela é o Recife pegando fogo Na pitada do Baracatu Bela é o Canto da Ema pegando fogo Na pitada do Baracatu Bela é o Recife pegando fogo Maravilha, Maracatu! Maravilha, 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 Maravilha Maravilha, Maravilha! Maravilha, 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 Maravilha Maravilha, 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 Maravilha Maravilha, 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 Maravilha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Tchau, tchau. Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Busca a paz, pensamento viaja e vai buscar meu bem querer Não dá pra ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tudo, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, eu quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer Não dá pra ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer Não dá pra ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? A CIDADE NO BRASIL O teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você O teu amor É gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços Dá prazer Obrigado Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já se cega o coração Que o teu amor renascerá Vai-se um dia Mas vem outro Daí então Quando ele voltar Quebra o pote e a cordinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote e a cordinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Olha, nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Nem se despediu de mim Já se cega o coração Que o teu amor renascerá Vai-se um dia Mas vem outro Daí então Quando ele voltar Quebra o pote e a cordinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote e a cordinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote e a cordinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote e a cordinha Bota o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote e a cordinha Ontem eu sonhei que tava em mojô, dançando o pagode russo na boba de coçacô. Ontem eu sonhei que tava em mojô, dançando o pagode russo na boba de coçacô. Parecia até um freio, naquele caiu, não cai. 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 Dança, coçaco, coçaco, dança agora. Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçaco, toca tu dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Ei! Vem pra coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçaco, toca tu dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçaco, toca tu dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Ei! Quem é rico mora na praia E quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome E quem tem nome joga pra taboar O tempo duro não pide, o tempo escuro não me mora E o tempo é quente, o dragão me mora Vamos embora, de repente vamos embora Você demora, vamos pra frente Que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mais um dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Tanta coisa a gente inventa 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 Música Começando o Mejulino, né? E eu vou terminar esse show, obrigado a todos pela presença Vou terminar esse show homenageando meus mestres Gilberto Gil e Tominguins Música Por ser de lá do sertão, lá do cerrado Lá do interior do mato Da caatinga e do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado Você de lá Não acerta por isso mesmo Não gosto de calma Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como um rei desgarrada Nessa multidão Boa da caatinga e do roçado Viva Gilberto Gil Viva Gilberto Gil Viva Dominguins Viva Dominguins Viva Gilberto Gil Graças a Deus tivemos esses ícones Nós temos o Gil Graças a Deus ainda, né? Espero que ele demore muito tempo por aqui Porque eu amo ele demais Não quero perder nunca Mas seu domingo está entre nós sim Com suas obras E também Quero que descanse em paz João Gilberto Que nos deixou hoje Viva João Gilberto 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 Tiago Guzá. 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 Tiago Guzá.